Vamos lá, gente. Correção agora, página 42. Vamos lá. De olho no vocabulário. Número 1. Como você já sabe, às vezes, a mesma palavra pode ter vários significados. O sentido só pode ser determinado pelo contexto, isto é, de acordo com a situação em que foi usada. Observe a definição da palavra fama no dicionário. Então, a gente fez um campeonato, né, onde a gente aprendeu a usar o dicionário. Foram duas aulas para isso e teve campeonato também. E tem uma coisa que chama verbete, que vocês bem sabem, que eu também já ensinei, que é número 1, número 2, número 3. Às vezes, uma palavra pode ter mais de um significado e ele vai estar no verbete, no número 1, no número 2, número 3. Quanto maior o dicionário, mais explicação você vai ter da mesma palavra. Vamos ver fama, que está aqui na página 42. Fama. SF, quer dizer, F, abreviação correta, de substantivo, F, de feminino. Então, a palavra fama é uma palavra substantiva feminina, tá? Uma palavra feminina. Ela quer dizer, é renome, notoriedade ou também, o cantor alcançou a fama rapidamente, um modo rápido, né? Então, fama nesse sentido de ser popular, tá? Ou pode ser fama de reputação. Se eu falar assim, ela tem uma fama, pode ser de reputação, né? Da sua índole, né? Também o conceito, ó. Meu avô tem fama de ranzinza. O que é ranzinza? É chato. Se você procurar no dicionário, é isso. Então, a fama dele é de ser chato. E assim por diante, tá? Esse é um dos dicionários, tá? Da Companhia Editora Nacional. Bom, embaixo, uma bolinha. Em que sentido foi usada a palavra fama no texto 1, de Carlos Dumont de Andrade? O que significa dizer que alguém tem fama de mentiroso? Nossa, bom. Lá no texto, significa uma voz geral, pública, reputação ou conceito também, tá? Quando alguém tem fama de mentiroso, isso quer dizer quê? Que é uma voz geral, que é sabido por todos que ele é mentiroso. Parece que você é de fama realmente e fica aclamado a todos que realmente a fulano é mentiroso. No caso, o menino do Paulo, né? Que era o menino do poema aqui de Carlos Dumont de Andrade. 2. Releia a fama do médico no texto. A incapacidade de ser verdadeiro e responda. O que você entendeu por poesia? Uma resposta bem pessoal. O que é poesia? Poesia, eu posso falar que é o que é referente ao fato do médico ter identificado que Paulo, então, poderia ser um poeta. Já desde pequeno, quem sabe um grande escritor, um grande poeta, quando grande, né? Essa é a resposta. 3. Procure no dicionário o que significa a palavra poesia. Então, espero que vocês já tenham procurado. E também, gente, de dicionário para dicionário pode ter diferença, tá bom? Vamos lá, transcreva, mas é mais ou menos a mesma coisa. A diferença, assim, o modo de escrita, alguma frase que quem fez, que nem eu não li uma frase aqui que tinha do fama. Nesse dicionário está, assim, outro, quem está escrevendo o dicionário pode mudar a frase, pode mudar um pouquinho o sentido ou mudar a forma de explicar a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Transcreva e compare com a sua resposta. Que semelhança e diferenças há entre as duas definições? Bom, o que a gente pode falar aqui desse poema, né? Que eles ampliam a nossa noção, que se refere-se ao belo. Essa é a função do poema, né? Nos remeter a algo belo, algo que existe na vida, no fato real, ou também de um lado imaginário, tá? Eu posso fazer uma poesia, por exemplo, colocando algo imaginativo, comparando uma pessoa com uma constelação, como uma flor. Eu posso usar a criatividade, né? Na poesia, tá? E também tem o eu poético, aquilo que emociona, que comove as pessoas, tá? Isso também como resposta. De qualquer forma, essa é a última questão da página 42. Eu tirei uma foto pra vocês conferirem também e escreverem direitinho no livro de vocês. Pra quando voltar a aula, eu já dar o visto e ok, tá bom? Que já foi passado. Beijo. Agora, façam de lição de casa dessa segunda aula, página 43 e 44. E já já eu passo a leitura, entendimento e caligrafia da segunda aula de hoje, tá? Beijos. Tchau.